E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal M-Clash, bora fazer um Daily Pushzinho mais guerra? Bora lá? Então vamos lá, deixa eu colocar o som aqui, acho que tá sem o som Galera, eu ia até mostrar esse replay aqui pra vocês, contra esse golem aqui, golem com Spark, porque foi sensacional, mas, não, talvez eu mostre, não sei, a gente vai fazer guerra, a gente vai fazer batalha, vamos ver, deixa eu deixar esse aqui na fila, vamos abrir esse outro aqui, bora lá, X-Bow na cabeça, vamos lá, o que a gente consegue aqui, mandaram um joia pro Xing Ling, sei lá se é Xing Ling também, vou ciclar as arqueiras, porque eu tô com duas cartas de custo baixo na mão, assim eu ciclo rápido e pego outro arqueiro, beleza, vamos pegar o valor no arqueiro dele com a bola de fogo, ou é pecona com a ariete, não posso deixar nada tocar nessa Tesla, ela vai defender a gente, vai usar ela contra a ariete, o cara colocou a pecona lá atrás e tá desrespeitando a família brasileira galera, tá pensando que a gente é comédia, não é possível, colocar a pecona por trás, aí não, aí não meu amigo, esse bolo já tá grudado, ele já tá no desespero, colocar a pecona por trás é desrespeitar a família brasileira, não é possível, não é possível, separar minhas arqueiras aqui ó, uma bola de fogo lá a gente fecha, tá suave na nave, tranquilo no grilo, de boa na lagoa, vou pegar o nosso valor, também nem precisava né, olha só defender galera, é ex-boa defensiva e será que ele vai por uma peca na frente ainda, uma pecona, vai, parar esse ariete aqui ó, assim, ainda extrai o fantasma, se ele pôr o arqueiro, eu desço uma bola de fogo na cara do arqueiro, peca já foi, como eu não quero que a bandida dá esse dash, ele vai fazer o mesmo combo, olha lá, ariete, pecona, dá aquela empurradinha aqui ó, tá ficando perigosa a cona, vou só segurar a pecona, olha do lado esquerdo, eu quase perdi o jogo galera, quase perdi o jogo, detalhe hein, se eu perco essa torre do lado esquerdo aqui, depois eu perco a partida, provavelmente, porque uma que ele tinha, tinha também umas tropas aqui na minha torre direita, e outra que, ficar no torre a torre, contra um deck de peca, peca, veneno, e arqueiro mágico é, é, o que eu posso dizer, é, sei lá, 10 pra 100, tenho 10 chances em 100, nem isso, 1 pra 100, porque uma, depois eu não posso, como é que eu vou posicionar a X-Bow, ele coloca o Poison pegando a minha torre e minha X-Bow, se eu posicionar no meio, ele joga a peca direto no meio, se eu posicionar no canto, ele só tanca com a peca, e coloca Poison, ou ele coloca o arqueiro de longe, o arqueiro fica batendo, não tem mais como galera, se eu perdesse uma das torres aqui, eu tenho perdido a batalha, com certeza, vamos lá, e agora, bom, vamos fazer mais uma, vai, fazer mais uma, eu ia mostrar o replay pra vocês, que foi uma batalha interessante, contra a Golem, Golem Spark, mas vamos, batalha ao vivo é mais interessante, vamos lá então, eu vou sair com o meu espírito na ponta, aqui ó, pra ciclar meu deck, beleza, vamos estar enfrentando o corredor, agora basta ver, qual versão do corredor, 2.6, é com Valkyrie, um Logbait com o corredor, peguei a inferno dele, peguei a inferno, peguei a mosqueteira, nossa, ele tem inferno, e ele tem barril de bárbaro, que é forte pra caramba, e eu gastei o tronco, agora eu não botei pro barril dele, tem esse detalhe também, ele vai vir com o corredor, e vai jogar o barril junto, eu vou pôr as arqueiras pro barril, eu não vou jogar bola de fogo não, vou pôr as arqueiras galera, vou poupar um pouquinho de Elixir, eu sei que eu vou tomar bastante dano, mas, aqui eu já evito ele de colocar a princesa lá na ponte, porque as arqueiras estão aí, caramba, ele também tem essa carta, e galera, tô encrencado nessa batalha, e aí, vai acertar do bárbaro também, e seria bom, eu já sei o jeito de vencer essa batalha, só que é muito tarde, por causa da quantia que a minha torre ficou agora, eu sei a forma pra vencer isso aqui fácil, só que como eu disse, é um pouco tarde, eu sei o que é 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 O que é isso? Eu sei como vencer, mas é tarde galera, porque eu tomei muito dano, é uma pena né? É uma pena. Eu sei como vencer. Eu errei uma, errei um, errei um goblin. Eu sabia como vencer a batalha, mas eu tomei muito dano no início. Errei no início e errei agora no finalzinho né, quando eu deixei essa torre inferno grudar na minha X-Bow. Agora eu não fiquei contente não galera, vou puxar mais um. Pra quem ia puxar uma só, aí decidi fazer duas. Agora eu vou puxar mais um. Só por causa desse fiasco. Detesto perder pra um deck. O meu deck é bom contra aquele deck ali. Eu ganharia fácil uma partida daquele deck ali. Eu joguei mal galera, joguei mal, joguei errado. Pecone e Pequinha, mãe e filha. Uau. Beleza, vou deixar agora aqui. Beleza, o deck dele é hiper pesado né. Ah, fui falar que era pesado, o cara joga um barril. Que loucura que é essa. Log bait com P.E.K.K.A. Executor e Pequinha. Hum? Cada coisa que a gente tá vendo. Foi bom eu ter entrado em outra partida né. Não a gente não teria visto esse deck que a gente tá vendo agora. Bom, aparentemente ele gastou todas as cartas pesadas dele né. Então. Vamos lá. Peguei a mosqueteira de jeito. Vamos mandar uma dancinha. Não vai dar tanto dano, mas. Agora ele tem todas as cartas pesadas na mão novamente. Por isso eu já vou plantar aqui no meio. Essa gracinha aqui. Enquanto a gente vai ciclando. Aí é o que eu sempre digo galera. Aí tá desrespeitando a família. Executor, peguei ele de jeito. Vou rolar uma troncada. Pra mim não tomar outra pancada. Vamos distrair. Eu sei, eu sei que eu gastei. O tronco, mas é isso aí. Bola de fogo. Ele vai pôr a mosqueteira né. Vamos proteger aqui. Não, ele não pôs mosqueteira coisíssima nenhuma. Ele vai pôr a mosqueteira aqui nesse canto ó. Quer ver? Depois o executor, ele foi esperto. Esperar. Aqui a gente acerta os três. Galera, segundo barril que eu erro hoje já hein. Será que ele pôr a mosqueteira? Aqui não né. Coloca. Ah, tinha que acertar na boa esse machado né. Mas de qualquer jeito é a minha boa. Drenou o life da torre dele. Drenou. Manda a dança pra ele. Vamos todo mundo passear. Vamos todo mundo passear. É isso aí galera. Botar a peca pra passear e tudo mais. Vamos finalizar com a guerra aqui. Aí vai ficar quatro batalhas então. Como que eu perdi pra aquele deck de corredor, barril. Princesa. Aquele deck bait de corredor. Como que eu perdi? Como que eu perdi? Eu fico pensando como eu consegui perder. Meu deck é bom contra aquilo galera. Deslize né. Bom, mas também eu tô cansado galera. Tô gravando aqui na quinta-feira viu. Hoje é quinta-feira. 11h43 da noite. Eu acordei 5h da manhã. Tô cansado, tô com sono. Aí... Talvez explique alguma coisa. Meu poder de concentração já tá baixo galera. Meu foco tá baixo. Ó, seguinte. Com relação a guerra aqui. Eu montei um deck meio zoado aqui. O Thomas More tá aqui. Só essa que faltava. Aí o vídeo vai estender demais. Bom, vou lá mostrar a confecção do deck. Enquanto isso o Thomas More vai batalhando aqui. É um deck meio estranho. É um log bait. Eu queria tirar esse executor aqui. Porque ele faz com que o deck fique pesado. Mas qual vai ser a minha intenção? A minha mentalidade durante o jogo? É jogar sem usar o executor. Ó, mas como assim o executor é uma carta tão forte e tá no level 12 e você não vai usar ele? Pera lá galera. Eu não falei que eu não vou usar ele. Falei que eu vou tentar jogar sem usar ele. Por quê? Vou ficar só com as cartas que ciclam mais rápido. Se necessário for, se o meu adversário jogar uma carta em que o meu executor é eficaz contra ela, é óbvio que eu vou colocar, né galera? Aí eu pego o valor, aí eu desimo o push dele e tudo mais. É lógico que eu vou colocar. E eu tenho a Valkyrie pra proteger o meu executor. Pra ele poder pegar bastante valor com o meu executor. Olha, a única win condition que eu vou ter é o cemitério. Mas é muito fraco o meu. E também tem lava round e não vira, né? Aqui o gigante real, o meu é fraco, level 9. Tem também a domadora. Só que a domadora minha é 10, é muito fraca, ela não chega na toa. Então eu vou ter que jogar... Aqui a minha win condition vai ser o barril. É por isso que eu falo que eu vou tentar ciclar só as cartas de custo baixo. Pra mim jogar bastante barril, 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 barril. Eu tava pensando em colocar uma construção. Seria ou canhãozinho ou morteiro. Só que morteiro 11. O canhão 12 é até bom. Só que eu já tenho executor como defensiva, né? E pra distrair eu tenho a Valkyrie e tenho o Espírito de Gelo pra distrair. Então... Esse morceguinho aqui é pra eu pegar aquelas cartas terrestres que vem sozinho. O cara coloca na ponte. Ou pra mim fazer um combo com, sei lá, Espiritinho e Morcego ou Valkyrie e Morceguinho. Bem que eu podia colocar esse canhãozinho aqui no lugar do Morceguinho. Eu pensei até em pôr Espírito de Fogo. Será que eu pego mais valor com o Espírito de Fogo? Então, mas se eu jogo um Morceguinho em cima de uma Pecona, galera... Bom, vamos com esse deck mesmo. Vamos ver o que que sai. Pra gente fechar o vídeo de hoje guerreando. Cruzem os dedos aí pra mim tentar ganhar uma medalha aqui pro clã. E mil de ouro, né? Sempre bom, né? Um pouquinho de Gold. Vamos dar aqui um joia. Pegamos um Xing Ling. Vou sair ciclando, meu deck. Olha o mini combo que eu tinha comentado com vocês. É esse, ó. Vou colocar aqui pro caso dele ter o foguete. Puxei ela pra cá. Mesmo meu vai vencer porque bateu o primeiro. Bom, provavelmente ele tem o Tornado, será? E tem Flecha. Esse Morceguinho que vai ser bem útil contra a Valkyrie, hein? Quando ela vem sozinha ali. Olha lá. Ó a Valkyrie. Ó o Morceguinho. Eu ganho dois Delixir nessa troca, galera. Olha que legal. Ele não vai deixar, tudo bem. Lembra que eu falei que eu quero ciclar as cartas de custo mais baixo? Pois é. Guardar o Executor só se for necessário mesmo. Nossa, a jogada dele não foi boa, não. Na minha opinião, não foi nada boa. Ó os Morceguinhos pegando um valor maravilhoso. Gastou um Freezer à toa. Esse cara tá encrencado, galera. Esse cara tá encrencado. A verdade é essa, né? Ele vai jogar a Flecha, ele vai ter que escolher se ele leva a... Eu ia falar que ele ia ter que escolher se ele leva o Goblin com Dardos ou... É que a Bomba pegou no Goblin com Dardos. Ele ia ter que escolher jogar a Flecha ou no Goblin com Dardos ou no Barril. Mas a Bomba acabou pegando, né? Jogar essa Bolinha de Neve aqui. Ele estraia o Executor. Nossa, o Executor, ele mirou no meu, mas não tem importância. Bom, já foi essa torre, ele não ciclou a Flecha ainda. Ele vai jogar Mega, né? Eu vou pegar um valor em cima desse Mega com meus Morceguinhos. Isso assim, ó. O Executor já tá batendo. Os Morceguinhos vão levar o Mega e o Bombardeiro, galera. Nossa, que estrago. Que estrago. Estraiu o Baby Dragon. Ele ainda tem o Gigante Real. Gigante Real 12, ele tem. E ele ficou usando aquele Mega Cavaleiro Level 10. Nossa, coitado. Ai, ai. Não vingou. O deck dele não vingou. Em compensação, o nosso. E os Morceguinhos que eu tava com dúvida se eu poria eles ou não, né? Se eu tiraria eles pra colocar o Espírito de Fogo. Se tivesse o Espírito de Fogo, não ia ter muita serventia, hein? Ia usar onde? Sim, porque ele tinha Executor. Ele tinha Bombardeiro que leva os Espíritos. Agora os Morceguinhos. Vocês viram aquela hora que o Morceguinho pegou o Mega Cavaleiro e o Bombardeiro? O Valor que pegou. Fora as Valkírias que ele levou, né? Bom, é isso aí, galerinha. O vídeo foi esse. Vamos dar uma olhada no perfil da rapaziada. Eu ainda tô pasmo em ter perdido pra esse Log Bait Fajuto aqui. Ah, minha nossa. Aqui foi uma Mirror Match. Começamos aqui, né? Olha, eu tinha ganhado 3 aqui, galera. Ó, ganhei 3 seguidas, aí depois eu comecei o vídeo. Vamos ver aqui o perfil dessa rapaziada. Beleza. Jogador de Royal Champion. Essa aqui que eu perdi. Vamos ver aqui outra Pecona, né? Uma P.E.K.K.A. As duas P.E.K.K.A.s e Barril. Que deck louco, né? Aí o cara não chegou longe, não. Mas também com um deck desse, galera. Não tem sinergia as cartas, galera. Não combina. Não adianta que não combina. E aqui a Guerra. Aí a Guerra. O cara é Mestre 1, ó. Já chegou na Mestre 3, né? Por isso que foi fácil vencer. Bom, é isso aí. Fechamos aí. Ex-Bow na veia. Muito gostoso de jogar com deck. E quem gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, comenta, se inscreve. Quem quiser ajudar o canal, entra no link que tá na descrição do vídeo aí. Me envia a solicitação de amizade lá no Facebook. Aí a gente conversa em box. Se quiser doar algum gift card pro canal pra ajudar a comprar Royal Pass, alguma coisa do tipo. Eu fico muito agradecido, já que o canal não é monetizado, né? E eu não posso receber doações. A única forma, pra quem quiser e puder ajudar o canal, é assim. Lá pelo Facebook, com gift card. Vocês mandam o código, eu copio e consigo colocar na conta. Beleza? Vou agradecer a todos aqueles que quiserem e puderem ajudar. Bem como eu agradeço um inscrito que, nessa temporada aqui, eu só estou com o Royal Pass graças a ele. Porque ele me doou 20 reais em gift card. Doou 2 gifts de 10. Muito obrigado. Ele sabe de quem eu tô falando, não vou expor o nome. Mas sou muito agradecido pelo que ele fez. E é isso aí, galerinha. No próximo vídeo a gente se vê. Fiquem bem, se cuidem. Estejam todos com Deus. Tchau! Tchau!